Traz aquela cachaça pra nós aí Brasileiro dos teclados Brasileiro dos teclados Sozinho e trocado nesse apartamento Vê se quer por um momento Esqueço de você Pego meu carro e saio por aí Pensando me distrair Pensando te esquecer Pego meu carro e saio por aí Pensando me distrair Pensando te esquecer Mas de repente o telefone toca É você dizendo que me ama e que me adora E que não vive sem mim Mas de repente o telefone toca É você dizendo que me ama e que me adora E que não vive sem mim O meu coração Espera por ti E a nossa paixão Não vai resistir O meu coração Espera por ti E a nossa paixão Não vai resistir O nosso amor E tá bonito, tá bonito Cê bota disso no teclado Apenas do preto Bota essa galera pra pensar Seu senhor trocado nesse apartamento E se quer por um momento Esqueceu Esqueceu de você Pego meu carro e saio por aí Pensando me distrair Pensando te esquecer Pego meu carro e saio por aí Pensando me distrair Pensando te esquecer Pensando te esquecer Pego meu carro e saio por aí É você dizendo que me ama e que me adora E que não vive sem mim Ai de repente o telefone toca É você dizendo que me ama e que me adora E que não vive sem mim O meu coração Espera por ti E a nossa paixão Não vai resiste O meu coração Espera por ti E a nossa paixão Não vai resiste O nosso amor E a nossa paixão Agora você tem uma vida, que eu te vejo E que não quero ser seu manjo, por minha vida se você se entregar Isso só nos dois, não adianta igual pra depois Esse jogo não tem dois pra ficar apenas comigo Você e eu, só tem os, só nós, pra nós, pra nós Vamos viver, só tem os, só eu e você Eu não quero saber se eu passar, deixa tudo e apaga esse lado Vem ver só pra mim, você e eu Vem ver, vem ver, vem ver, vem ver, vem ver, só eu E não sei o que eu passar, deixa tudo e apaga esse lado E que não quero ser seu manjo, por minha vida se você se entregar Isso só nos dois, não adianta igual pra depois Esse jogo não tem dois pra ficar apenas comigo Você e eu, só tem os, só nós, pra nós, pra nós, vamos viver Só tem os, só eu e você Eu não quero saber se eu passar, deixa tudo e apaga esse lado Vem ver só pra mim, vem ver só pra mim Você e eu, só tem os, só nós, só nós, só pra nós, vamos viver Juntinhos, só eu e você Juntos, só nós, só nós, só nós, só nós, só nós Ai que loucura você é Ai que loucura você é Que gostoso você faz Teus carinhos me seduz E teu abraço me satisfaz Mas que forte a emoção Dentro do meu coração Só nós dois, não adianta igual pra mim Ai que loucura você é Que gostoso você faz Teus carinhos me seduz E teu abraço me satisfaz Mas que forte a emoção Dentro do meu coração Dentro do meu coração Com nós dois, não vai e vem Não adianta igual pra mim Ai que exercita É gostoso demais É que exercita Eu amo, quero mais É que exercita É gostoso demais É que exercita Eu amo, quero mais E agora pelo ciclado É que loucura você é Que gostoso você faz Teus carinhos me seduz E teu abraço me satisfaz Mas que forte a emoção Dentro do meu coração Dentro do meu coração Somos dois, não vai e vem Não adianta igual pra mim Ai que exercita Me exercita É gostoso demais É que exercita Me exercita Eu amo, quero mais É que exercita Me exercita Eu gostoso demais É que exercita Me exercita Eu amo, quero mais Aperta o prédio E bota essa galera Pra dançar Aperta o prédio Aperta o prédio Aperta o prédio Aperta o prédio Simbora, Wesley Simbora, José e Wilson Traz mais uma pra nós Toma, hein, man Brasil, tos, teclado Brasil, tos, teclado Estou No mesmo lugar de sempre Tomando todas Tanto lembra da gente Você não sai da minha mente O teu beijo O teu sorriso O teu cheiro E as lembranças Da gente Fazendo amor Eu vou pedir pro garçom Aumentar o som Pode ser Deus, é Seu prática Do jeito que eu quero Eu tô andando agora Vou te buscar A inconsciência A incapacidade Eu vou pedir pro garçom Aumentar o som Pode ser Deus, é Seu prática Do jeito que eu quero Eu tô andando agora Vou te buscar Pra conciliar Pra gente A paz De lá Aquele mesmo Estou No mesmo lugar De sempre Tomando todas Tanto lembra da gente Você não sai da minha mente O teu beijo O teu sorriso O teu cheiro E as lembranças Da gente Fazendo amor Oh Eu vou pedir pro garçom Pra aumentar o som Pode ser Deus, é Seu prática Do jeito que eu quero Eu tô andando agora Vou te buscar Pra conciliar Pra gente A página Eu vou pedir pro garçom Pra aumentar o som Pode ser Deus, é Do pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô andando agora Vou te buscar Pra conciliar Pra gente A página Aquele mesmo Do jeito que eu quero Eu tô andando agora E bora dançar, porro Teresinho dos teclados Teresinho dos teclados Só diretoria, só diretoria Fala em casa, rola quase todo dia Só diretoria, só diretoria Mulher pra todo lado, a nossa alegria Só diretoria, só diretoria Fala em casa, rola quase todo dia Só diretoria, só diretoria Mulher pra todo lado, a nossa alegria Tem mulher na vizinha, embaixo do agredor Tem duas no meu quarto, esperando pro Xandó Pra gente misturar, tequila com limão Ruísque e leigo, tô pagando seu patrão Tem mulher na vizinha, embaixo do agredor Tem duas no meu quarto, esperando pro Xandó Tem gente misturar, tequila com limão Ruísque e leigo, tô pagando seu patrão Só diretoria, só diretoria Fala em casa, rola quase todo dia Só diretoria, só diretoria Mulher pra todo lado, a nossa alegria Só diretoria, só diretoria Fala em casa, rola quase todo dia Só diretoria, só diretoria Mulher pra todo lado, a nossa alegria Só diretoria, só diretoria Fala em casa, rola quase todo dia Só diretoria, só diretoria Mulher pra todo lado, a nossa alegria Só diretoria, só diretoria Fala em casa, rola quase todo dia Só diretoria, só diretoria Mulher pra todo lado, a nossa alegria Tem mulher na vizinha, embaixo do agredor Tem duas no meu quarto, esperando pro Xandó Pra gente misturar, tequila com limão Ruísque e leigo, tô pagando seu patrão Tem mulher na vizinha, embaixo do agredor Tem duas no meu quarto, esperando pro Xandó Pra gente misturar, tequila com limão Ruísque e leigo, tô pagando seu patrão Só diretoria, só diretoria Fala em casa, rola quase todo dia Só diretoria, só diretoria Mulher pra todo lado, a nossa alegria Só diretoria, só diretoria Fala em casa, rola quase todo dia Só diretoria, só diretoria Mulher pra todo lado, a nossa alegria PEDRIÁ Hummm Rússia outs Rússia Dota a galera que curte aí, ao 3,12 teclados 3,12 teclados Amor Eu sinto tanta falta de você Paixão Eu corto uns minutos pra te ver Amor, eu sinto tanta falta de você Paixão, eu conto dois minutos pra te ver E não sabe que eu te quero tanto Eu não consigo ficar sem você E o meu destino fica do seu lado Eu não consigo te esquecer É que eu te amo, que eu não consigo te esquecer É que eu te amo, minha cara batalha é você É que eu te amo, que eu não consigo te esquecer É que eu te amo, minha cara batalha é você Amor, eu sinto tanta falta de você Paixão, eu conto dois minutos pra te ver Amor, eu sinto tanta falta de você Paixão, eu conto dois minutos pra te ver E não sabe que eu te quero tanto Eu não consigo ficar sem você E o meu destino fica do seu lado Eu não consigo te esquecer É que eu te amo, que eu não consigo te esquecer Sei que eu te amo, minha cara batalha é você Sei que eu te amo, que eu não consigo te esquecer Sei que eu te amo, minha cara batalha é você Eu não consigo te amo, minha cara batalha é você Eu não consigo te amo, minha cara batalha é você Segura gabiãozinho do forró Segura a festa A um, cima, cima A primeira, na frente, na frente Eu boto essa galera pra pensar Deixa eu lá quebrar, deixa eu pra bolasgar Eu pego uma morena, vou até o sóia Bicho fola safoneiro, eu não quero parar E a lenha balançando hoje o bicho vai pegar Bicho pra quebrar, bicho pra bolasgar Eu pego uma morena, vou até o sóia Bicho fola safoneiro, eu não quero parar E a lenha balançando hoje o bicho vai pegar A lança morena, a lança lourinha A lança morena, a lança lourinha Oxê, fogo e tricado, isso até amanhecer, o dia A lança lourinha A lança lourinha A lança lourinha Alança a morena, alança a lourinha Hoje fora o teclado, estou bem amanhecer hoje Sinto os teclados, eu fico e vou Terceiro dos teclados Terceiro dos teclados Deixa o bão quebrar, deixa o bão me lascar Eu pego o amor e não vou até só olhar Puxa o foda da flaneiro, eu não quero parar E a galera balançando hoje o bicho vai pegar Puxa o bão quebrar, puxa o bão me lascar Eu pego o amor e não vou até só raiar Puxa o foda da flaneiro, eu não quero parar E a galera balançando hoje o bicho vai pegar Alança a Morena, alança a lourinha Alança a morena, alança a lourinha Alança a morena, alança a lourinha Pois eu fora o teclado, estou bem amanhecer de dia Alança a Morena, alança a lourinha A nossa lourinha, a nossa lourinha, a nossa lourinha, a nossa lourinha Hoje eu falo, tecla de salto é amanhã e cirurgia A nossa lourinha, a nossa lourinha, a nossa lourinha A nossa lourinha, a nossa lourinha, a nossa lourinha A nossa lourinha, a nossa lourinha, a nossa lourinha O esquerdo e o boi, eu só tinha do meu lado Pode balançar, pode balançar, sim Aquele alusão pra galera do bar alto Somos No fim de semana eu saio pra balada 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 Boa rocha do nó Boa rocha do nó Aqui é moral, ninguém fica parado Puxa o fólo e tecladista, ele tá envelenado Whisky, heavy bull, gatinha do meu lado Aqui é moral, ninguém fica parado Puxa o fólo e tecladista, ele tá envelenado Whisky, heavy bull, gatinha do meu lado Puxa o fólo e tecladista, ele tá envelenado 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 Só queria ter o seu abraço Talvez se eu desfaço Dessa falta de você Poder tocar Tira o bolso dos seus lábios Entra no compasso Puxa o coração bater E olhar dentro dos seus olhos e dizer Tem você Não importa se é do seu salgado Se tá quente ou gelar Se faz som ou vai chover Eu achei que tava certo e foi errado Era leve pra pesar Ficar longe de você Procuro ficar no plano sem nenhum acompanhado Então a gente fica junto e não separado Eu só existe se for do seu lado E for do seu lado Eu queria ter o seu abraço Talvez se eu desfaço Dessa falta de você Poder tocar Tira o bolso dos seus lábios Entra no compasso E o seu coração bater E olhar dentro dos seus olhos e dizer Sem você Não importa se é do seu salgado Se tá quente ou gelar Se faz som ou vai chover Eu achei que estava certo e foi errado Era leve pra pesar Ficar longe de você Procuro ficar no plano sozinho acompanhado Então a gente fica junto e não separado Eu só existe se for do seu lado E for do seu lado Música Abre o aberto o aberto E bota essa galera pra dançar Música 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 Estacionei meu carro velho, deixei lá na banguela Hoje a noite eu vou sair pro forro Hoje serei mulher dormindo, eu fujo pela janela Chegar de madrugada dizendo que não sai Estacionei meu carro velho, deixei lá na banguela Hoje a noite eu vou sair pro forro Hoje serei mulher dormindo, eu fujo pela janela Chegar de madrugada dizendo que não sai Eu tenho carro que saindo devagar pra mulher não desconfiar Eu saio pelo forró, eu tenho meu celular Olha lá, Jade made as gay nega ConSEC é como Lhe danaca e a pouco chegou lá Tá roxando tá Nossa amor da minha causa foi churches Ficou muito, calvoninho Descionei meu carro velho, deixei ele na banhela Coitando que eu saí do pó Hoje eu me mandei no meu corpo, pujo pela janela Chega de madrugada, dizendo que não sai Descionei meu carro velho, deixei ele na banhela Pestando que eu ia voar, sai por aí Hoje eu me mandei no meu corpo, pujo pela janela Chega de madrugada, dizendo que não sai Descionei meu carro velho, deixei ele na banhela Descionei meu carro velho, deixei ele na banhela Pestando que eu ia voar, sai por aí O exame da mulher, eu não tenho a pouco, chegou lá Arrochado não, arrochado não Se a mulher em casa for direto pro forró Arrochado não, arrochado não Se a mulher em casa for direto pro forró Arrochado não, arrochado não Se a mulher em casa for direto pro forró Arrochado não, arrochado não Se a mulher em casa for direto pro forró Música Tô magoado com você Era quando eu pra te receber Esse papo te dá um tempo, amor Não rola mais Esse tempo já passou Ficou minutos Pra gente se despedir Até o bye-bye pra você Hora parceiro Hora bebê Hoje eu tô largado Tô colado com você Hora parceiro Hora bebê Hoje a noite é nossa O paredão vai tremer O paredão vai tremer O paredão vai tremer O paredão vai tremer Esse papo te dá um tempo, amor Não rola mais Esse tempo já passou Ficou minutos Eu já te despedi Até o bye-bye pra você Hora parceiro Hora bebê Hoje eu tô largado Tô colado com você Hora parceiro Hora parceiro Hora bebê Hoje a noite é nossa O paredão vai tremer Hora parceiro Hora bebê Hoje eu tô largado Tô colado com você Hora parceiro Hora bebê Hoje a noite é nossa O paredão vai tremer O paredão vai tremer Uhul Aperto o pared E bota essa galera Pra pensar Aperto o pared Aperto o pared E bota essa galera Pra pensar Pode balançar Pode balançar Pode balançar Onde eu posso ter Mulher do mole Pega na esquina Tá rolando o paredão Eu sou do carro Do taco na minha pisana Hora do chuteiro Do taco no meu sol Onde eu posso ter Mulher do mole Pega na esquina Tá rolando o paredão O som do carro Tá tacando na pisana Para o bicho doido Tá tacando na sozão Fica rolando o paredão Cerveja gelada Fica maneiro Fica ligado Nenhum a palavra Cilindro rebaixado Combinado Aperto o paredão Tão chegado Tão chegado Tão chegado Cigarro no paredão Cerveja gelada Fica maneiro Fica ligado Cilindro rebaixado Cilindro rebaixado Aonde eu posso ter uma mulherada mole Tem de sair da esquina Tá rolando a paredão O som do carro tá marcando me bisada Bora o bicho todo de elo haircuto no meu sozão Aonde eu posso ter uma mulherada mole Tem de sair da esquina Tá rolando a paredão O som do carro tá marcando me avisada Bora o bicho todo de elo haircuto no meu sozão De carro novo que eu vou seguir já nada Pra ficar maneiro, pra ficar ligado Não é uma palavra, esse líquido é baixado Tô vi nada, a pessoa tem faceira Tão chegado, cigarro de um pique E uma cerveja gelada Pra ficar maneiro, pra ficar ligado Não é uma palavra, esse líquido é baixado Tô vi nada, a pessoa tem faceira Tão chegado, o líquido e o sujeira Tinha aqui na mesa Tô me inventando de cerveja A carne na brasa Barrada de município, conversando Tentando só, tá ligado Tô sonho estourado, tô pra mim também Reventando só A carne na brasa Tinha aqui na brasa Tô sonho estourado, tô pra mim também Reventando só Pézinho dos teclados Aô, cibarão, cibarão, cibarão Toca, 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 paredão Poeira da subida, galera no batidão Toca, 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 paredão Cheia de gatinha e periquete no salão Toca, 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 paredão Poeira da subida, galera no batidão Faz mais uma cachaça, cerveja gelada Bota pra viver e desce mais uma rodada Faz mais uma cachaça, cerveja gelada Inicia com o rol e ele vai ficar parado Toca, 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 paredão Cheia de gatinha e periquete no salão Toca, 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 paredão Poeira da subida, galera no batidão Toca, 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 paredão Cheia de gatinha e periquete no salão Toca, 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 paredão Poeira da subida, galera no batidão Vem simbora, simbora, simbora Toca, 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 toca o palidão Cheio de gatinha, perigate no salão Toca, toca, dagol, toca o paredão Poeira tá subindo a galera no batidão Toca, toca, dagol, toca o paredão Cheio de gatinha, perigete no salão Toca, toca, dagol, toca o paredão Poeira tá subindo a galera no batidão Faz mais uma cachaça, cerveja gelada Outra parte vem e desce mais uma rodada Faz mais uma cachaça, cerveja gelada Quem não se forróa, ninguém vai ficar parado Toca, toca, dagol, toca o paredão Cheio de gatinha, perigete no salão Toca, 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 paredão E a galera balançando Toca, 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 paredão Cheio de gatinho e de gatinho no salão Toca, 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 paredão O ele é da subida, a galera não vai chegar Pézinho dos teclados Alô, Flapinho, divulgação Que bom, machurando Eu não acreditei Segue o amor Deixe-me levar Pela paixão Não acreditei Quando me disseram Que você não valia nada Agora sofreu de paixão Não vou mais chorar Não vou mais sofrer Por você Não vou mais chorar Não vou mais sofrer Por você Te dei meu coração e você me salvou Acreditei demais nesse tal de amor Eu já sofri bastante por você Mas a partir de hoje eu não vou mais sofrer Eu não vou mais chorar Não vou mais sofrer Por você Não vou mais sofrer Não vou mais sofrer Por você 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 Não vou mais sofrer 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 Vento que venta lá fora Leva essa saudade embora Embarra do meu pensamento esse pesadelo Chuva que lava a calçada Lava até a minha mágoa Chora no ouvido dela esse meu apelo Vento que viaja o mundo Tempo mais um vagabundo Que não se aguenta mais tanto sofrimento Chuva quando for cair Faz barulho pra ela ouvir Mas não precisa cair uma chuva de vento Diz pra ela que esse amor é meu Vai soplando na janela Cada peru que cair sou eu Morando com saudade nela Diz pra ela que esse amor é meu Vai soplando na janela Cada peru que cair sou eu Morando com saudade nela Diz pra ela que esse amor é meu Vai soplando na janela Cada peru que cair sou eu Morando com saudade nela Diz pra ela que esse amor é meu Vai soplando na janela Diz pra ela que esse amor é meu Vai soplando na janela Diz pra ela que esse amor é meu Vai soplando na janela Diz pra ela que esse amor é meu Pai Eu quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu Vem com eu voltar pra você Vem com eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Vem com eu voltar pra você Vem com eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê É a galera do forró Que se mora, que mora, que mora Você pode me ouvir, tenho tanto a dizer Mas sempre quero falar com você Desculpa aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é frio Se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Música E simbora, vai galera do forró Cê vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia noite estou aí em ponto Daquele jeito pra gente, sei lá Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Do seu marido não notar Eu sei, você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu que gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando eu dou vontade Você sente saudade, você sente carente Vou lembrar da gente, fechou que eu vou No sofá na sala, na rede amada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Vou na sua cama, a gente faz amor Sendo o seu claro ao vivo Cê vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia noite estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não notar Eu sei, você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu que gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando eu dou vontade Você sente saudade, você sente carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou No sofá na sala, na rede amada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Vou na sua cama, embaixo do chuveiro Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando eu dou vontade Você sente saudade, você sente carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou No sofá na sala, na rede amada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Vou na sua cama, a gente faz amor 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 Simbora Cássio Néves, simbora o Lugo Macho Lé Só restou saudades, aquele amor Só restou sorrida, daquela paixão Momentos tão lindos, tempos que não voltam mais Oh meu amor, não te esqueça jamais Onde andarás, você? Eu não consigo esquecer Onde andarás, você? Eu não consigo esquecer Oh, 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 oh My shoulder Só risco saudades, daquele amor Só risco solita, daquela paixão Momentos tão lindos, tempos que não voltam mais Oh meu amor, não te esqueço jamais Onde andarás você, eu não consigo te esquecer 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 Você se tornou pra mim Meu mundo, meu paraíso Você é tudo de bom Enfim, eu quero e que eu preciso Já não sei viver Sem você no meu caminho Não quero mais ficar assim Tão triste e tão sozinho Vem, vem me trazer Todo prazer Na minha paz Vem, vem me dizer Amo você E ninguém mais Música Música Falando com as paredes Elas não me dizem nada Então volto Então volto a te esperar Sozinho na calçada Vendo Vendo que você não vem Esfaço no sorriso Sem você Não sou ninguém Te quero e te preciso Vem, vem me trazer Todo prazer Todo prazer Pra minha paz Vem, vem me dizer Amo você E ninguém mais Vem, vem me trazer Todo prazer Pra minha paz Vem, vem me dizer Amo você Amo você E ninguém mais Música 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 Te encontrar Em cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você ama Eu não consigo achar meu caminho Ficar assim sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Não sei qual dia, hoje da semana Eu sei que pra quem ama qualquer dia É bom pra se amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar E cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda Eu não consigo achar o teu caminho Ficar assim sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Eu estou perdido Eu não sei qual dia, hoje da semana Eu sei que pra quem ama qualquer dia É bom pra se amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Simbora, 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 simbora Todo mundo vai saber Que eu gosto de você Nunca disse a ninguém O que agora vou dizer Quando eu te conheci Logo me apaixonei E o meu amor sincero a você todinho E entreguei E o meu amor sincero a você todinho E entreguei Eu amo, eu amo, eu amo Eu amo, eu amo, eu amo Eu amo só você Já me sinto Já me sinto Toma o dom do seu coração Meu amor, que emoção Já me sinto Já me sinto Toma o dom do seu coração Meu amor, que emoção Preciso faz a festa Todo mundo vai saber Que eu gosto de você Nunca disse a ninguém O que agora vou dizer O que agora vou dizer Quando eu te conheci Logo me apaixonei E o meu amor sincero a você todinho Eu te entreguei E o meu amor sincero a você todinho Eu te entreguei Eu amo, eu amo, eu amo Eu amo, eu amo, eu amo Eu amo só você Eu amo, eu amo, eu amo Eu amo só você Eu amo, eu amo, eu amo Eu amo só você Já me sinto Já me sinto Toma o dom do seu coração Meu amor, que emoção Já me sinto Já me sinto Toma o dom do seu coração Meu amor, que emoção Eu amo, eu amo, eu amo Meu amor, que emoção Eu amo, eu amo Eu amo, eu amo Tchau, tchau. 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 Tchau.